Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Anidi e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje, nós estaremos estudando sobre lesão por pressão. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, venha tirar suas dúvidas e vamos nessa. Meus amores, como nós já sabemos, a expressão úlcera por pressão não está mais em vigor, de acordo com a National Pressory. Passamos a utilizar agora a expressão lesão por pressão. A Ani, mas por quê? Porque a expressão lesão por pressão, ela descreve com mais precisão as lesões, tanto em peles intactas como em peles ulceradas. Vamos aqui ao conceito de lesão por pressão. O lesão pode ser considerado um dano da pele ou de tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, viu pessoal? E pode estar relacionado ao uso de dispositivos médicos ou outros artifatos. Só lembrando, pessoal, que a lesão, ela pode se apresentar tanto em pele íntegra ou uma pele com uma úlcera aberta e pode ser dolorosa. Úlcera não é somente aquela ferida aberta, não. A úlcera começa com a pele íntegra, né? Nós temos ali os estadiamentos, o desenvolvimento dessa lesão em estadiamentos. E essa lesão, ela ocorre como resultado da pressão intensa que é feita ali sobre o tecido, que tem uma proeminência óssea, né? Pressão prolongada e isso em combinação com o processo de cisalhamento. Uma observação, pacientes desnutridos com perfusão baixa, que já tem ali alguma comorbidade, esses critérios apenas vão favorecer ainda mais o desenvolvimento dessa lesão. Questões climáticas também podem interferir, tá? O ambiente onde esse indivíduo está inserido, as questões orgânicas dele, doenças de base que ele já tenha no corpo, questões de alimentação podem interferir sim e favorecer ainda mais no desenvolvimento dessa lesão por pressão. Como a gente sabe, mudou a nomenclatura, muda também os estadiamentos. Vamos às classificações quanto ao desenvolvimento dessas lesões. No estadiamento 1 dessa lesão, nós vamos encontrar a figura de uma pele íntegra, né? Com uma região de eritema localizado e esse eritema, ele não embranquece. Nós podemos ter ali nessa região de eritema, alteração da sensibilidade, rigidez dessa pele, mudanças na temperatura e na consistência, né? Onde está localizado ali esse eritema. Então, pessoal, não é apenas um eritemazinho qualquer, pois dependendo das mudanças, tá? De coloração, de consistência, de temperatura, dependendo do grau de comprometimento, Isso pode indicar um dano tissular profundo no tecido desse paciente. No estadiamento 2, pessoal, nós vamos ter ali perda da pele, tá? Em sua espessura parcial, com exposição da derme. Esse eritema, ele pode estar acompanhado agora de uma bolha. Isso mesmo. E o leito dessa ferida é viável, é bom, de coloração rosa. Então, esse eritema, ele pode estar acompanhado de um flectema, né? De uma bolha, pode estar rompido ou não essa bolha. Na lesão de estágio 2, nós não vamos ter exposição de tecidos profundos e nem exposição de tecido de granulação, de esfacelo, de necrose, não. Estamos falando de um tecido viável, com exposição apenas da derme, tá? Então, os tecidos adiposos e tecidos profundos, eles não são visíveis no estadiamento 2. Apenas vemos ali uma área de eritema, com a presença de uma bolha, pode estar intacta, preenchida com exodato seroso, ou pode estar rompida. Ok, pessoal? O leito da ferida é viável, tá? Meus queridos, na lesão por pressão estágio 3, nós vamos ter agora perda da pele em sua espessura total. O que marca o estadiamento 3 é o grau de comprometimento desse tecido, isto é, o dano tissular profundo e exposição de tecidos, tá? Que tecidos seriam esses? Exposição de tecido subcutâneo, isto é, gordura. Olha só, pessoal. Áreas com adiposidade significativa podem desenvolver lesões mais profundas, tá? Outro tecido que será visível no estágio 3, tecido de granulação, tecido de epíbole, que são lesões com bordas enroladas ou irregulares, tecido de esfacelo ou escara, também podem estar visíveis. Só lembrando que no estadiamento 3, nós podemos encontrar um dano tissular profundo, com uma área de solapamento significativa. Isso pode variar conforme a localização anatômica dessa ferida, né? E também áreas com maiores adiposidades. Pode ocorrer também o descolamento desse tecido e formação de túneis. Presta atenção, solapamento não significa buraco. Você é um profissional da saúde, toma vergonha. Solapamento é o grau de profundidade dessa lesão. Observação. Na lesão por pressão grau 3, nós não vamos ter exposição de músculos, tendões, fáceas, cartilagem, osso. Não vamos ter exposição de tais componentes. Não vamos, tá? Falando agora da lesão por pressão estadiamento 4. Agora sim, nós temos um quadro de perda da pele em sua espessura total e perda tissular. Agora nós podemos encontrar a exposição direta da fáscia, do músculo, do tendão, de ligamentos, cartilagem e até exposição óssea. Ou seja, uma grande área de solapamento, onde é possível visualizar a presença de ligamentos, osso, cartilagem, músculo. Temos aqui também áreas de epíbole, descolamento de tecido, formação de túneis, ou seja, grandes solapamentos. Lesão por pressão estágio 4. Temos aqui exposição de tais componentes e grande perda tissular. Temos também a lesão por pressão não classificável. Isto é, nós temos ali um quadro de perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível. O que isso quer dizer? A ferida teve perda de tecido, porém esse tecido está encoberto, ou por esfacelo, ou é uma escara. Mas, Zane, quando eu vou saber que uma lesão não é classificável? Quando ela estiver totalmente coberta por tecido de esfacelo, que são restos de células mortas, tecido morto, ou é uma escara, que tem aquela casca grossa, escara. Aí, presta atenção, quando é feito um desbridamento manual, você consegue classificar essa lesão, se é estágio 3 ou 4, a depender do grau de comprometimento, dano tissular e se tem ou não exposição de tecidos. Vamos conhecer agora um pouco sobre as áreas de risco para desenvolvimento de LPP, tá? Falando em área domiciliar ou hospitalar, posição para o paciente deitado, os locais mais acometidos, né? É a parte posterior do crânio, tá? Do couro cabeludo, região hospital, no ombro desse paciente, o cotovelo, região do glúteo ali, em específico a sacral e as nádegas, trocantéres laterais, tá? Parte interna do joelho também pode acometer os calcanhares desse paciente e também região do maléulo. E com a prevenção mais íntegra, colchão casca de ovo, conforme prescrição médica. E entre os cuidados de enfermagem, lembrando que ter cuidado com a pele desse paciente é fundamental. Desde os primeiros momentos que o paciente ficou acamado, já tem que tomar essas iniciativas. Utilizar sempre o colchão preamidal, né? Conhecido como casca de ovo. A atuação desse colchão é fundamental para aliviar a pressão que é realizada sobre a pele, nas áreas de maior risco, ou seja, onde se tem ali presença de uma proeminência óssea, tá? Mudar sempre o paciente acamado de posição, é o que nós chamamos de troca de decúbito, mais precisamente a cada duas horas. Colocar travesseiros macios embaixo dos tornozelos, para elevar os calcanhares. Colocar o paciente sentado, né? Em poltrona macia, ou revestida com o colchão piramidal, e isso várias vezes ao dia. Quando o paciente estiver sentado, é legal que se mude as pernas de posição, e assim você vai alternando as áreas de apoio. Ofertar sempre uma alimentação rica em vitaminas e proteínas, e fibras para esse paciente. O paciente desnutrido tem maior risco de desenvolver LPP. Então a hidratação dele tem que estar regular, adequada. Hidratação hídrica também. Trocar sempre as fraldas desse paciente, porque senão podem ocorrer assaduras, e essas assaduras favorecerem o desenvolvimento de LPP o quanto mais rápido. Não só assaduras, mas o meio úmido, devido à urina, também pode favorecer. Então a pele tem que estar sempre sequinha, hidratada, troca de decúbito favoravelmente. O ideal é sempre manter a pele limpa e seca. Hidratar essa pele sempre com óleo de girassol, cremes à base de vegetais. Tem nada de avô aqui não. Nós estamos falando de bases vegetais, conforme prescrito pelo seu médico. Utilizar sempre sabonetes com pH neutro, para que essa limpeza não gere alteração de pH na genitália desse paciente. Ficar sempre atento ao surgimento de candidíase ou outras infecções por fungos. Ah, Yanni, eu posso utilizar filme transparente? Você pode sim utilizar o filme transparente, cremes ou loções à base de alginar, em áreas de maior risco para desenvolvimento de LPP. Realizar sempre uma massagem suave na pele e sadia, para favorecer a circulação, onde a perfusão ali pode estar comprometida. Manter a limpeza das roupas de cama é fundamental, bem como mantê-las secas e esticadas. Nunca utilizar lâmpadas coloridas sobre a pele, pois pode estimular o ressecamento e isso favorecer mais rápido um possível cisalhamento sob pressão. Como a gente diz, questões ambientais, climáticas, orgânicas, afetam diretamente no desenvolvimento de LPP. Mais dúvidas? Consulte o seu médico. Mantenha o seu parente, acompanhante, o seu paciente sempre confortável. E de bem com a sua pele. Todo cuidado é pouco e toda conscientização é fundamental. Em relação à troca de curativos, para quem já tem desenvolvido alguma lesão, sempre seguir conforme prescrição médica, utilizar EPIs, coberturas adequadas, gases estéreis, luvas de procedimentos estéreis, o soro fisiológico, lavar com o jato desse soro, utilizar ABD, pode utilizar, manter sempre o leito dessa ferida úmido e higienizado, realizar a troca do curativo a cada 24 horas ou conforme recomendado pelo médico, a depender da etiologia dessa ferida, se é uma lesão por pressão ou se é um caso de uma úlcera venosa, independente da etiologia, realizar a troca do curativo sempre que necessário, com os materiais corretos, realizar a troca de decúbito e ficar atento ao uso das coberturas mais eficazes, que garantam para essa lesão melhores resultados. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Que Deus te abençoe, te dê a paz e obrigado pela sua atenção. Obrigado.